Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Hoje dia 5 de junho de 2023, segunda-feira, vamos retomar as nossas informações em relação ao programa Bolsa Família. Especificamente para uma classe de famílias que são consideradas famílias unipessoais. Várias pessoas ainda bloqueadas, porém tem aqui uma boa notícia, tá gente? Tem aqui uma notícia muito boa que foi confirmada pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Inclusive que foi replicado também em outros portais de notícia. Atenção, porque você precisa saber dessa informação em relação à sua atualização cadastral. Gente, olhem só, foi confirmado pelo governo, tá? Se você ainda continua bloqueado ou bloqueada, porém você realizou a sua atualização cadastral entre 15 de abril e 19 de maio. Prestem atenção aqui. Se você atualizou nesse prazo entre 15 de abril e 19 de maio, os benefícios serão desbloqueados automaticamente pelo MDS em 23 de junho. Com efeito na folha de pagamento de junho de 2023. E as famílias que não tiveram outras pendências vão receber as parcelas retroativas de abril, maio e junho. A partir do dia 27 de junho. Então gente, é importante vocês verificarem aqui que o desbloqueio vai ser feito dia 23 de junho. Porém, vocês vão poder sacar o benefício dia 27 de junho. Então, se o beneficiário não teve nenhuma outra pendência, ele vai receber também a parcela de abril e a de maio, que ficou bloqueada. Tá bom, gente? Esse outro caso aqui, são para as pessoas que atualizaram entre os dias 20 de maio e 17 de junho. Então, se você fez a atualização entre 20 de maio e 17 de junho, o MDS fará em 30 de junho o desbloqueio automático do benefício. Famílias sem outras pendências terão a parcela retroativa referente a abril, maio e junho, depositada a partir do dia 3 de julho. Então, é importante, vocês que atualizaram o cadastro entre 20 de maio e 17 de junho, vocês vão ser desbloqueados no dia 30 de junho. Porém, o pagamento será efetuado dia 3 de julho. Outro comunicado aqui que é muito importante, o Ministério ressalta que as famílias bloqueadas em abril e que não compareceram no prazo para atualizar os seus dados, terão benefício cancelado em julho. Então, se você foi bloqueado em abril e não compareceu para atualizar os dados, o benefício vai ser cancelado em julho, tá gente? Então, esse aqui é o cronograma que foi confirmado para o desbloqueio das famílias unipessoais, tá certo? Então, é isso, eu vou ficando por aqui, se inscreve em nosso canal, compartilhe essa informação que é de extrema importância, deixe o seu like, o seu joinha, até a próxima e fiquem com Deus! Obrigado!